Olá pessoal aqui é o The Norte e hoje eu vou falar sobre compras online, para quem quer comprar hards, vou falar mais sobre games, então hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas lojas que são bem conhecidas aí no mundo game, então eu resolvi trazer sobre essas duas lojas, lembrando que eu não estou ganhando nada para falar dessa loja, e também eu não vou dar a minha opinião aqui agora sim, porque eu comprei os produtos, só vou dar a minha opinião quando os produtos chegarem até a minha residência, aí eu vou dar a minha opinião sobre a loja, e lembrando que também eu vou fazer um unboxing dos produtos quando chegarem, de cada loja, dessas duas lojas que eu comprei, vou trazer um unboxing dos produtos que eu comprei, mostrando para vocês se chegou dentro do prazo e em perfeitas condições, tá, então vamos aqui para o site, que o site que eu vou falar para vocês, o primeiro site que eu vou falar para vocês é a Kabum, tá, o outro site vai ser a Terabyte, tá, para quem muita gente já conhece esse site, né, Kabum, primeiramente eu recomendo quando você for comprar no site, você nunca comprou, tá, é, foi no meu caso aqui que eu nunca comprei esses sites aqui, eu compro muito, mas eu compro muito até no AliExpress, né, no mercado da China e também no Mercado Livre, esses sites aqui eu nunca tinha comprado, então eu resolvi fazer esse teste aqui, já estou precisando de montar o computador gamer, então eu já resolvi já fazer o teste já também, já aproveitando a fazer o teste dessas lojas, tá, lembrando para você comprar essa loja, eu, na minha opinião, eu faço assim, né, que eu faço para comprar loja, é assim, que eu pesquiso primeiro, né, para essas lojas, eu vou lá no rodapé da loja, do rodapé da loja lá embaixo, pego o CNPJ dela lá embaixo e jogo no Google, dá uma pesquisada nela, aí vai no site da Receita e tal, dá uma pesquisada e tal, quando ela já foi aberta e tal, tal, tudinho, você vê tudo lá, beleza? o segundo passo que eu faço, é lá no site do Reclama Aqui, eu dou uma olhada lá, ver a pontuação dela, se tá boa ou se tá ruim, tá, tem a pontuação lá no Reclama Aqui, e também, o terceiro passo que eu faço, eu vou lá no YouTube e dou uma pesquisada sobre essa loja também, porque sempre tem gente que compra essa loja e faz um unboxing, um tutorial, né, mostrando como é que foi o processo, se a loja já atendeu tudo, né, chegou dentro do prazo, então, tudo isso, beleza? eu faço esses três tipos, esses três passos, eu recomendo pra vocês fazerem isso aí, tá, galera? então, vamos lá, eu comprei essas duas memórias, não, essa memória RAM aqui, duas não, um pente só de memória RAM de 8GB, né, que tava aqui do DDR3, DDR3, não, desculpa, DDR4, de 2.666 MHz, tá, no valor de 289 reais, ela tá, esse valor aqui já é com desconto de 13% que ela tava dando, na verdade, essa loja tá com a promoção no mês de maio, né, promoção dela aí, tá, promoção no site aí, nessa loja, então, e o segundo produto que eu comprei foi esse processador, né, ah, por que um Ryzen 3200G? ah, porque a minha grana tá curta, aí eu pensei, cara, se eu comprar um processador sem, né, sem vídeo integrado, que esse que tem o vídeo integrado, eu vou ter que comprar uma placa, uma placa de vídeo, né, e não tem jeito pra comprar uma placa de vídeo agora, então, então, como processador com vídeo integrado, eu vou usando ele aí, usando o vídeo integrado dele aqui, até eu ter condições de comprar uma placa de vídeo, beleza, eu pensei nesse, né, eu pensei assim, o meu pensamento é, né, porque aí eu posso jogar, usar o computador, né, sem placa de vídeo, mais pra frente com a placa de vídeo, aí eu comprei essa placa mãe aqui da Gigabytes também, que eu já vim namorando essa placa aqui já faz um bom tempo, né, então, esses valores aqui que estão aqui do lado, aqui, esses valores já são com desconto de 13%, lembrando que tudinho isso aqui, esse produto, todos, 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 esses três produtos aqui, deu R$1.516,00, esse valor sem desconto, fora o frete, tá, só que esse valor aqui é espalhado no cartão, tá, em 12 vezes, no boleto, eu ia pagar R$1.340,00 e alguma coisa, R$1.340,00 e alguma coisa, só que aí eu tenho um frete, que a minha cidade, que eu moro na região norte, eu ia pagar R$59,00 de frete, eu usei o tipo de frete da Azul, né, da Azul, tem aqui, acho que tem uns três ou quatro tipos de frete aqui, nesse site, nessa cabuna, então, eu usei o tipo Azul, né, que eu já compro aqui no Mercado Livre e vem pela Azul, né, e eu achei, eu gostei muito do Azul, chega dentro do prazo, o produto chega em perfeitas condições, sem amassado, nada, melhor que os correios, muito melhor que os correios, então, aí, esse produto aqui, ó, com o frete e o desconto, que é pagado, esse valor aqui no boleto, R$1.400,00, no boleto, já com o frete, eu achei barato, esquizei já esse processador aqui na internet aí, e não achei ele menos de R$650,00, não achei, R$650,00 pra cima, R$700,00, R$750,00, R$800,00, R$800,00, esse processador aqui com vídeo integrado, esse Ryzen R$3,200,00, eu não achei mais barato, sim, tinha nesse site aqui, tem o mais barato, mas é o R$2,200,00, mais antigo um pouco, então, eu quis comprar esse mais novo, um pouco, tá? Então, eu fiz esse teste, o pessoal vai falar, mas, pô, você comprou muita coisa, cara, comprou R$1.400,00, e se não chegar, tal, não sei o que, não, cara, eu pesquisei na loja, tal, pesquisei tudinho, o valor já foi debitado na conta da loja, tal, tudinho, a loja já tá em trânsito, né, esse produto já, né, então, ainda não recebi o código de rastreio, mas tem três dias que eu comprei só esse produto, esse só tem três dias, então, eu acho que eu creio que agora é final de semana, eu creio que lá pra segunda-feira já me mandam o código de rastreio, tá? E o segundo site, galera, lembrando, o segundo site que eu comprei foi na Terabyte, galera, Terabyte, tá aqui a Terabyte, um site também muito conhecido pelo pessoal aí, tá? E eu nunca comprei também nesse site, comprei agora também, fazendo teste, tem uma promoção lá que tá rolando nesse site também, muito boa, acho que é 12% de desconto, aí eu tava precisando de comprar uma fonte, né, tô montando PC Gamer, e um gabinete, então, resolvi comprar, achei mais em conta aqui nesse site, esses dois produtos, então, resolvi comprar o gabinete aqui e a fonte, essa fonte da Aeropood, 500 watts, né, 80 Plus e PF7, umas fontes recomendadas, esse tipo de fonte recomendada pra PC Gamer, tá? Então, o valor do produto é 289, sem desconto, e eu achei esse gabinete, até tinha um gabinete até mais bonito um pouco do que esse, só que eu não gostei porque tinha vidro na frente, aí eu pensei, a ventilação não vai ser muito boa, é vidro, logo vidro na frente, já tinha lateral de vidro, e a frente de vidro, eu não acho que não vai rolar, não vai, né, circular uma ventilação boa aqui não, resolvi comprar esse da RioToro, beleza, comprei esses dois produtos aqui, deu sei quais 600 reais, que é o valor aqui de 188 reais, só que eu tive um desconto que eu vou pagar no boleto, de R$106,44, só que nem eu falei pra vocês, mora na região norte, e o frete aqui é meio caro, eu paguei, eu usei o tipo de frete da TNT, tá? Recomendo você usar esse tipo de frete TNT também, que eu já pesquisei, eu assim, eu digo você pesquisar, porque tem sites que tem 3, 4, até 5 tipos de frete, transportador que trabalha com eles, então eu recomendo você pesquisar cada tipo de transportadoras, né, porque tem jeito lá no YouTube, tem pessoal que sempre coloca lá, né, assim, faz um unbox, fala sobre a transportadora, o usador chegou de boa, dentro do prazo e tal, e tal, e tal, eu precisei sobre TNT, eu achei muita gente falando muito bem dessa empresa, né, dessa transportadora, então eu resolvi pegar por ela o frete, tá? Tinha a frete mais barato? Tinha, um pouquinho mais barato, mas é uma transportadora que eu não conhecia, então eu resolvi pegar essa aqui, o pessoal falou bem dela. Então, com o frete, galera, deu R$ 619,00, produto aqui, tá? Deu R$ 619,00, R$ 43,00, eu paguei no boleto também. Então, você faz também, quando você for comprar no site, faz o mesmo processo, se você tiver alguma dúvida, pega o CNPJ no rodapé da empresa, aqui embaixo, pega o CNPJ da empresa aqui, aqui, CNPJ, joga no Google, lá na pesquisada, tá? Então, galera, esse produto que eu já comprei aqui, tá? Da Terabyte, é o seguinte, eu comprei ele, né, depois que eu comprei na Kabum, na Kabum já tá em, já tá na transportadora, tá em trânsito já, tá? Só que ainda não liberaram, pode arrastar pra mim, eu espero que até segunda-feira libere, pode arrastar pra mim. Esse daqui, foi diferente, eu comprei dia 15, tá? Dia 15 agora, de, de Maio, só que tem um problema, problema não, não é problema, na verdade, eu comprei, uma, quinta-feira, de madrugada, eu comprei esse produto, e já liberaram o boleto pra mim, e eu tinha até dia 18 pra pagar o boleto, dia 18, então, eu fui e paguei o boleto, sexta-feira, dia 16, de tarde, depois do almoço, era quase 5 horas da tarde, eu paguei aquele boleto, paguei o boleto, beleza, só que essa empresa, ela usa, uma forma de pagamento de boleto dela, é uma, ela tem uma plataforma de pagamento, que é essa tal de Payu, tá precisando aqui, Payu, quando o boleto vem lá, pra você, vai vir Payu, Payu BR, terabyte, terabyte, terabyte shop, né, informática, vai vir no boleto lá, que é, você paga no Banco Itaú, né, só que ele usa essa plataforma aqui, ó, de pagamento, tipo uma plataforma terceirizada, eu acho que é mais ou menos assim, se eu não tô, fugindo do assunto aqui, essa Payu, então, essa Payu, essa Payu, que recebe pra terabyte, e a terabyte, essa Payu, só paga pra terabyte, né, depois de 24 horas, né, depois de 24 horas, lembrando aqui, ó, você vai ver aqui embaixo, no site mesmo, na forma de pagamento aqui na terabyte, você vai ver aqui, boleto bancário, você vai ver, opção válida a pena para pagamento à vista, acrescente 24 horas úteis, não contando sábado, domingo, nem feriado, ao passo de entrega informada no site, pois é o prazo estipulado pelo banco, para definizar a confirmação do pagamento do boleto, entendendo? Então, eu paguei na sexta-feira, às 5 horas da tarde, então, essa Payu, só vai liberar o dinheiro pra terabyte, lá pro dia, lá pra segunda-feira, ou terça-feira, mais tardando terça-feira, tá, galera, lembrando que a Payu, usa uma plataforma de pagamento, né, que a terabyte, quer dizer, usa a forma de pagamento, é essa Payu aqui, tá, galera, lembrando disso, porque tem muita gente que compra e fica reclamando, eee, porque o produto não chegou, não liberaram, já paguei, não liberaram ainda o produto, não enviaram, mas tem isso aqui, galera, talvez você pagou na sexta-feira, com o meu caso, então, tem 24 horas úteis, no prazo de entrega informada no site, então, essa Payu, liberar o dinheiro pra terabyte, então, não liberou ainda, tá, não liberou pagamento pra terabyte, então, lá pra terça-feira, muito tardar, terça-feira, tá liberado, também pesquisei a terabyte, lá no site do Reclama Aqui, galera, e a nota dela, tá ótima lá, lembrando que também, tá pausada, a nota foi avaliada, até o dia 29 de 2 de 2020, por causa da pandemia, né, o site tá, tá pausado aqui, não tá recebendo reclamações, galera, então, é isso aí, galera, então, faça esses três tipos de processo que eu fiz aí, espero que dê certo, né, que o meu produto chegue, dentro do prazo, em perfeitas condições, tá, galera, no demais, é só isso, então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá, galera, e compartilhe o nosso vídeo aí, nas redes sociais aí, tá, beleza, então, até a próxima, se Deus quiser.